Daniel Bloco 9 São 32 anos de estrada, certo? Chegando nos cortiços lá de Pirituba As ruas de terra da Brasilândia, do Morro Grande Essa é a minha trajetória, tio Aqui ninguém é morador de rua não Mas é onde eu me sinto em casa A rua, a rua é minha história Aos 10 anos de idade, eu tinha um sonho Eu e uma família, meu pai e minha mãe vivendo em harmonia Mas a bebida, a bebida tirou meu pai de mim O covarde do meu pai deixou sua família se esvair Entre goles de pinga no bar Esse dia em diante eu jurei que nunca minhas filhas iam viver desse jeito, certo? E é por elas que eu tô aqui É pra elas que eu vivo Minha família, guerreira Minha esposa É tudo nós Nada lá Aí, perus Vamos se sentir em casa Porque a casa é nossa Aí, tio Essa é minha área Essa é nossa área Já tem pra mim Tem que ter começo, meio e fim E o começo é assim Primeiro de setembro de 77 Mas o moleque, ligeiro vem ao mundo Pra ser intitulado como um pardo vagabundo Pardo, filho do mesmo covarde Sem dinheiro pra sequer ser na maioridade Tem que lutar, desde cedo trabalhar Faz um crime, nunca precisa contar Um dia na rua, vi o seu espelho ao avesso Me faz inculco, vindo, meio tropeço Daquele dia eu não me esqueço mais Já nem passou questão de ter uns pais Alguém me disse que a verdade é a revolta vira a dor A outra parte, de limpeio, vira amor Amor por quem? Por quem nunca deixou que eu fosse pra ser bem? Era ela, minha mãe, guerreira, batalhadora Sempre sonhando em um dia ser uma professora Ela já era, e nem sequer sabia Me ensinou a viver na periferia Muito respeito e dignidade, eu sei, é o meu dever E a humildade sempre junto pra prevalecer Chegar naquela, na boa, a idade senta Sou pobre, fudido, essa é minha sentença Saudades de uma família formada Menor, a pivete, minha irmã, quase casada Só era eu, não podia dar mancada Deixei a escola tá limpa, eu não entendia nada Aí, puta, desde criança eu achava Não precisa de escola, nem virava, engano meu Agora essa professora me deixava charota É malandrado, me atraía, isso é de choque Aí, aqui já é o meio, não é? Tentei procurar meu pai até O que você trouxe foi a bebida Com essa porra que acabou da minha vida Irmão, na vida às vezes se perde O que vejo na TV muito me tristece Não tenho paciência com artista Não dou ideia pra repórter de revista Aí, irmão, segue em frente à favela Os pretos, os pobres, nunca vai dar guela Pode esperar se quiser até sentar Aguenta agora o mundo aqui, vai arregaçar Corri atrás do meu primeiro emprego Tava na feira, eu cuidava O dia inteiro, sempre alegre, suando Cada cruzeiro Mas o brasileiro Com os dói eu me sacolei Nojo de dinheiro sujo eu sempre terei A vitalismo em berço de dinheiro Sai fora, eu não preciso de socorro Quem diria que esse moleque vagabundo Quem sabe vai se clamar no ano todo mundo? Talvez nem passasse de 27 Nem duas filhas lindas tivesse Aí, truta, a vida é o fim Espero que vocês sempre torçam por mim Estou aqui pra te representar Buscar deixar a favela acabar Com muito sacrifício cheguei até aqui Pra Júlia, pra Tarot, pra Michelle E prometo, não vou desistir Sente de mudança, igualdade Se só vingança Mas aí ninguém vai se desfazer de mim Eu sou daquela Comigo é só não Não pra Ibope, não pra televisão Não pra jornal, não pra revista Aqui ninguém é culto Ninguém tira roupa pra ser chamado de artista Fiz caralho, pra guerreira essa palavra nem existe Nem naqueles dias frios, dias tristes Nem a morte limita a nossa capacidade Somos fortes, sempre com muita vontade Sempre pra frente, tio Cabeça erguida e sorridente Fora do crime, o trabalho é de presente Porque quem se envolve, já era Tudo devolve Lei da natureza, uma vez preso A lei do anjo nunca mais te absolve Começo, meio e fim É assim, assim que é Assim que tem que ser Humildade, resposta e proceder Aí é nós, Perus Estamos juntos, estamos chegando Aí sim, aqui eu vi os verdadeiros, certo? Estamos juntão Eu disse que essa é minha área E eu vou repetir Essa é minha área lá do povo Essa é minha área lá do povo Essa é minha área lá do bom Essa é minha área lá do bom Fala aí de sangue bom Só saber chegar Na humilde pá Pra representar Pode ver nos panoar Olha aí, tô servindo Te gerou com a mensagem Aqui é tudo irmão Muita manobraja Fala aí, é nóis Tudo na moral Produz é minha área Dirituba, meu quintal Sem tirar ninguém Nove velhas bolas Sente a força da união E não entra nem cola Aprendendo a cada dia Com sabedoria Meu rap é humildade Eu tô na correria É só saber chegar Não se envolve com o errado O que é bom daqui São os pretos favelados Cola lá no parque Logo ali, lá na sate Fute uma basquete Filho no final da sate Essa é minha área lá do bom Essa é minha área lá do bom, bom Essa é minha área lá do bom, bom Sem o incentivo Com o discutido já é bom pra caralho Cola aí, amigo Assim dia a dia Segue a periferia Sempre lado a lado Essa é nossa família União com a vela Desde pequeno Já doido a siqueiro Hoje é o siqueiro Até que enfim Descobriram o nosso valor Playboy paga pau Tremem o terror Zona Norte Sul Leste Oeste Salve a final Meu hip hop Crepe Vejamos a corrente Gente consciente Estreva com o coração E o poder da nossa mente Nesse momento Tenho toda a certeza A elite preocupada Viramos a mesa Mais uma vez A superação Pra ter comida em casa Não preciso ser ladrão Não tô falando Do mano com oitão na mão Mas o sem vergonha Metido lá patrão Pé que deleição Pé de volta Na quebrada Usa miséria De palco Uma cesta básica O que passava Antes na minha mente Quando eu era novo Quanto adolescente É só ir pra escola Que depois a recompensa vem Ha ha Já me luta Da quebrada Bebem Mas aí Segue em frente A nossa cena Vai ter me ligado Aí no teu aparte Problema Escola, hospital Aqui tá tudo mal E sabe um dia Munda Presente de Natal Essa é minha área Lá do POM Essa é minha área Lá do POM-POM Essa é minha área Lá do POM-POM Essa é minha área Lá do POM-POM Fala aí Sempre bom É só saber chegar Alguém de vá Pra representar Coab Perú Está no ar Projeto Bloco 9 E... Obrigado.